O que é essa peixe aqui que você tá usando, velho? Carapinha, pinete. Mano. Ai! Eu só morri porque eu nem um coça. Beleza, peste. Beleza. Não, não, não. Não. Beleza. É um chato mentiroso, viado. Nossa, o cara tá igual Homem-Aranha ali. Ah, vai tomar uns pipofes. É seu lixo, cara. Ô, Cleitinho. É seu filha da puta, velho. Parece que ele me mata bonito. É que o Cleitinho nunca matou tanto. Chapaça. Eita, porra. Caralho, tá aqui, viado. Nossa, que pulpo! É, mas deu o salvo lá no start.